Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como imprimir a etiqueta de envio da Shopee pra você colar no seu produto e mandar pelo sistema de logística deles. Bom, primeiramente você deve já ter emitido a nota fiscal do seu pedido, né? E na área de vendedora aqui da Shopee, vai em pedido, meus pedidos, vai aparecer aqui pra você imprimir a etiqueta de envio. Você clica aqui e vai começar o download automático da etiqueta de envio. Você pode abrir ela e abrir o arquivo txt. Esse código aqui é o que você vai precisar pra imprimir a etiqueta. Então você pode selecionar ele todo e copiar. Agora, onde você vai colar ele? Você vai colar no programa Zebra Setup Utilities. Caso você não tenha instalado ele ainda, eu gravei um vídeo ensinando como que instala ele. Vou deixar no card aqui, tá? Então você entra nele. Clique em sim. Pode clicar em cancel. E clique em abrir comunicação com a impressora. Vai abrir essa tela aqui e é onde você vai colar aquele código que copiou do arquivo txt. Lembra esse código aqui? Seleciona todo, copia, cola aqui e clica em enviar para impressora. Veja que a etiqueta foi impressa corretamente. Tá aqui. E é isso. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre da Ilabel Etiquetas. Temos inclusive esse modelo utilizado para envio da Shopee, Mercado Livre e outros Marketplaces também. Vou deixar o link na descrição. Obrigado. 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 Obrigado.